Oi pessoal, tudo bom por aí? Fala tudo bom com vocês pessoal? Eu sou a Paula Camorim e eu sou a Nina. Bem, hoje nós vamos fazer mais um vídeo falando sobre as guloseimas da Holanda, tá? Eu e a Nina estamos aqui para mostrar e saborear essas maravilhas, né? Pituca, fala, eu quero comer tudo, porque eu gosto de comer tudo, eu gosto, eu gosto mamãe, eu gosto de comer tudo. Fala aqui, fala aqui, ronca aqui. É uma porquinha, uma porquizinha porquinha. Gente, é assim, eu vou trazer para vocês algumas comidas que são típicas daqui da Holanda, algumas coisas que só tem por aqui. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês que é maravilhosa, mas espera aí, antes, fala aqui Nina, fala aqui para eles, fala, fala. Ô gente, deixa o like, deixa o like aí, viu? Olha, olha aqui, deixa o joinha, deixa o joinha por essas minhas patinhas mais bonitas, por mim que sou mais chique. Se inscreve no canal para curtir as novidades, nós estamos postando os vídeos todas as semanas, então clica aí para continuar seguindo a gente, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Gente, eu vou começar mostrando para vocês uma coisa assim, quando eu cheguei aqui na Holanda, ai, eu não conseguia comer uma, eu comia um pacote inteiro sempre, é tipo assim, ai, é fantástico. Bem, então é assim, se você vier para a Holanda, você não pode deixar de experimentar as famosas Strupple Waffles. Deixa eu mostrar aqui para vocês, bem pertinho. Ai, essas são as Strupple Waffles. Elas são o que? São, na verdade, uma bolacha... Ai, minha, tadinha, ela bateu o rostinho aqui querendo pegar a bolacha, calma aí. Ela, na verdade, é uma bolacha bem fininha que tem dentro um caramelo, peraí. Nina, você tem que ficar quietinha, Nina, peraí. Deixa eu fechar aqui, senão a câmera não pega aí. Tá vendo? Ela é uma bolachinha, bem fininha, bem fininha mesmo e dentro dela tem um caramelo, tá? Então, geralmente as pessoas compram ela, tá? Como eu, quando eu comprei a primeira vez, eu simplesmente peguei e cortei aqui. Olha aqui. Cortei aqui e comi. Bom, né, Nina? Mas doce não dá para você, não. Doce não dê para o seu cachorro, hein? Doce não. Enfim. Ai, gente, como isso é bom. Então, não tem ideia. Porque é um melzinho e a bolachinha... Não tem tanto açúcar. É maravilhoso. Bem, mas enfim, quando você comprar essa estropoafa, como ela é algo típico da Holanda, vende em vários lugares, tá? Vende ela com mel, sem mel, mas eu prefiro essa que tem esse melzinho dentro. Por quê? Porque o ideal dela não é comer assim. O ideal dela é você pegar uma xícara com chá, tá? Chá de preferência aqui. E aí, você coloca a sua bolacha aqui em cima. E deixa ali um pouquinho, enquanto o chá esfria. Como eu já deixei antes, ela já está no ponto. Ó. Dá só uma olhada. Olha aqui. O melzinho já caindo aqui. Então, agora ela está no ponto certíssimo. Porque aí você corta... Vamos ver se não vai fazer lambança aqui no microfone. Ó. Gente. Veja que delícia. A Nina está desesperada aqui. Né, Petiuca? Falei, eu quero, eu quero, eu quero. Olha isso aqui, gente. Ó. É bom demais. Aí sim. Então, você colocando assim, em cima do chá, ó. Hum. Isso fica muito bom. Você não tem noção. Enfim, se você não gosta de chá, Você pega, coloca no micro-ondas, Coisas assim de 10, 15 segundos no máximo. É só para o melzinho amolecer, gente. Fica uma delícia. Essa estropoafa, ela é deliciosa. Se você quiser levar de presente uma coisinha baratinha, E para presentear alguém assim que gosta de guloseimas, Ela é perfeita. Essa daqui, por isso que está com esse AH aqui, É do Albert Heijn, que é o supermercado aqui na Holanda. Ele é esse símbolo AH aqui. Mas existem vários diferenciados, Mas é que eu acho que as coisas que vende nesse supermercado tem muita qualidade. Então, eu gosto de comprar lá. Então, é delicioso. Agora, eu vou mostrar para vocês duas bolachinhas ou biscoito, Depende da sua região. Aí, você coloca o nome como você achar. Que o meu irmão, ele chama, ele fala que é a bolachinha da Holanda. Que são essas aqui. Na verdade, é mesmo, né? House Zans. Não, Zans House. Zans House, amor. Hans House. Essa daqui, ela é ao leite. E essa daqui, ela é chocolate puro. Ok? Como vocês estão vendo aqui, Essa daqui ficou mais fácil de ver. Ela tem o desenho das casinhas da Holanda aqui. Essa bolachinha aqui, ela está, acho que 60 centavos no mercado, tá? Então, ela vem lacradinha assim, na embalagem aqui. Ela vem lacradinha aqui. Parece até um carrinho com um monte de chocolate, né? Eu vou abrir as duas, só para vocês verem. Porque eu gosto da pura. E agora, eles fizeram ao leite. E também tem a branca. Mas a chocolate branca, quando eu fui comprar, não tinha. Então, a diferença do ao leite, é lógico, né? O chocolate é um pouco mais clarinho. Bem, essa bolacha aqui, gente. As bolachinhas da Holanda. Vamos ver se agora dá para eu mostrar aqui para vocês direitinho. Espera aí. Fica aqui, pichuca. Quietinha. Aí, agora deu. Está vendo que tem o desenho das casinhas daqui da Holanda. Por isso que meu irmão fala que é a bolachinha da Holanda. Então, aqui, de um lado é o chocolate. Essa aí é o chocolate ao leite. Opa! E do outro é a bolacha. A bolacha de maisena. Então, está vendo? Ela tem um pedação de bolacha aqui. Então, essa bolachinha aqui, gente. É aquela bolachinha que você está assistindo um filme. Você começa aqui, ó. Comendo as beiradinhas do chocolate. Hum, vai comendo na beiradinha o chocolate. E o dia passa. Você come a caixinha. Se você não esconder. Sério. Dá. Come isso aqui. É um chocolate muito bom. Não é aquele... Não é aquele... Não vou falar marca. Mas, enfim. Não é aquele chocolate ruim que a gente conhece no Brasil, não. É um chocolate muito bom. Eu posso colocar aqui o chocolate belco. Um chocolate maravilhoso. Eu gosto mais da meia amargo. Eu acho que porque como a bolachinha já é doce, né? Ela é de maisena. Então, chocolate amargo. Dá aquela mistura assim. E fica no ponto. Essa aqui é o leite. Fica bem docinha. Mas, se você gosta bem docinho. Há o leite. Que é... Que é a embalagem azul, né? Melk. Aqui em holandês. É leite. Então, chocolate, leite, melk. E a pretinha. Que é a... Opa, a embalagem... A embalagem vermelha. Que é chocolate puro. Então, aqui é o pur. O chocolate. Então, chocolate puro. É da caixinha vermelha, tá? Eu acho ela deliciosa. Então, essas duas guloseimas aqui são baratinhas. A estrapolafo varia o preço. Porque tem embalagem que vem com 10. Tem embalagem que é maior. Mas, essa aqui de 10 é 1 euro e pouco. E essa... Que são as casinhas da Holanda. São 65 centavos. Então, é gostoso você levar. Até mesmo de presente. Pra você mesmo em casa, né? Pros familiares, assim. Uma coisinha... Hum... Deliciosa. Uma deliciosa. Você vai gostar bastante. Então, se você tá vindo passear aqui na Holanda. Tá vindo fazer um passeio. Passa no mercado. Passa lá no Albert Heim. Compre essas bolachinhas. Experimente. E depois, deixe o seu comentário aqui. Pra... Se você comprou. O que você achou. Se você já passou por aqui. Já conhece. Deixe o seu comentário aqui. Me fala. O que você achou. Qual dessas que você mais gosta. Se você sabia que comer estrapolafo com chá era o ideal. Ou se você já tinha feito isso. Porque isso é o ideal. Casa de holandês. É estrapolafo na xícara. E aí, espera. E aí, você bebe o chá e come a bolachinha. É bem assim. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É só por hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo. Doei! E aí, você... Abertura